Olá, estamos de volta e nesta breve aula nós vamos falar sobre os pontos da auriculoterapia chinesa que promovem a circulação sanguínea. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like. Nos ajuda a impulsionar o canal cada vez mais. Vamos falar dos pontos simpático, coração, fígado, pulmão, subcórtex, calor e também os pontos de zona correspondente. Vamos explicar detalhadamente sobre a utilização desses pontos para promover a circulação sanguínea. O primeiro ponto a falarmos é o ponto simpático. Ele possui uma ação vasodilatadora e promove o aumento da circulação sanguínea, principalmente a nível das extremidades. Os órgãos, coração, fígado e pulmão trabalham juntos, pois o coração governa o sangue e os vasos sanguíneos. O fígado armazena o sangue e o pulmão governa o ti e nele se reúnem cem vasos. Na medicina tradicional chinesa, algumas premissas são extremamente importantes. O ti, ele governa o sangue, pois ele carreia o sangue, enquanto que o sangue é a mão do ti, nutre o ti. Estes andam juntos e se o ti estagna, o sangue também estagna. Se o ti circula, o sangue também circula. Então, a colocação desses três pontos promovem o da distribuição do ti e do sangue, de forma que também, com a utilização do ponto fígado, evita e trata as estagnações, liberando os bloqueios, favorecendo assim a melhora da circulação geral. Já que o pulmão impulsiona o ti, o coração impulsiona o sangue, o ti e o sangue vão juntos, circulando pelos vasos, que são governados pelo coração. E o fígado estará trabalhando, promovendo a liberação das estagnações e favorecendo o livre fluxo do ti, consequentemente, o livre fluxo do chue, pelos vasos sanguíneos, que são governados pelo coração. O ponto calor vai ser importante, pois ele promove a circulação periférica, aumentando a circulação periférica e também promovendo o aumento do calor periférico. Já que ele favorece a distribuição também do ti para essas regiões. Já os pontos de zona correspondente, são aqueles pontos que vão direcionar o ti e o chue, ou seja, o ti e o sangue, para a região afetada. Exemplo, ponto do ombro vai direcionar o ti e o sangue para a região do ombro. Já o ponto do joelho vai direcionar o ti e o sangue para a região do joelho. Ou do glúteo vai direcionar o ti e o sangue para a região do glúteo. E assim por diante. Os pontos de zona correspondente, são aqueles referentes às áreas ao qual a gente quer aumentar o fluxo de ti e o sangue. Olá, gostou do conteúdo? Então faça um comentário a respeito do que você achou e que gostaria que falássemos em outros vídeos, outras aulas que trouxessem para vocês. Também compartilhe esse conteúdo com o que você acha que possa se beneficiar dele. Até o próximo vídeo.